Música Filho de Camponês, o seu canal de confiança! Antes de começar qualquer tipo de exercício físico, nunca se esqueça de alongar ou aquecer, tá? Mesmo se for em casa, se você já pratica academia, converse com seu personal sobre a importância do alongamento e aquecimento, tá bom? Então hoje eu vou demonstrar aqui um alongamento básico para você fazer aí em casa, tá? Vamos fazer um alongamento geral. Começando primeiro com a parte superior do nosso corpo, para depois irmos para a parte inferior, tá? Então vamos lá! Eu vou afastar as minhas pernas, a largura dos meus ombros, tá bom? Eu vou interlaçar os meus dedos, ou seja, eu vou colocar o meu dedo dessa forma, tá? Eu vou virar, as duas palmas da mão para frente e eu vou subindo, tá? Eu vou subindo, alongando a parte superior do meu corpo. Nesta posição, eu paro mais ou menos 15 a 20 segundos, tá? Lembrando, sempre mantendo a respiração, tá? Então você vai puxar o ar e vai soltar, tá? Muito importante você trabalhar a respiração, tá bom? Depois disso, eu vou baixando, tá? Vou baixando. Os dedos sempre interlaçados, eu vou me posicionar aqui em frente, expirando os braços totalmente, tá? Respiração. São exercícios de relaxamento que você pode fazer em casa com a mãe, com o pai, com a avó. É muito bom você manter a qualidade da sua vida. Mantenha ao mesmo tempo 15 a 30 segundos. E eu vou voltar para cima. E agora eu vou para a esquerda, tá? Enclinando um pouquinho a coluna, até onde não puder, tá bom? Sempre devagar, mantenha também 15 a 30 segundos, tá bom? Depois disso, volta, para um pouquinho em cima e vai para a direita, tá? Até onde você não puder. Tenta se manter a coluna, tá bom? 15 segundos ou 20 segundos, volta. Para cima e vai para baixo agora, devagar, respirando, tá? Vai devagar, sem pressa. Até onde você não puder, se parar aqui o seu corpo, não faça muito esforço, pare aqui, tá? Se puder ir mais, vá para cima, vai para baixo. Então pare, limpe, segundos ou 15, tá? Isso, depois disso, relaxa. Segura as mãos na cintura, vai fazer a avotação da coluna. Lado esquerdo primeiro, tá? As pernas sempre para frente, para frente a ponta do peito. Lado esquerdo, mantenha assim, 20 a 15 segundos. Lado direito. 20, 15 segundos. Isso. Agora nós vamos alongar a parte inferior, tá? Então eu vou pegar primeiro a minha perna direita com a mão direita, tá? Eu vou flexionar para trás. Segura a perna, tá? E o outro meu braço mantém ao longo do corpo. Eu vou fazer um esforço, puxando a perna para trás. Mantenha essa posição 15 a 20 segundos, tá bom? Depois disso, troca. Faz agora o lado contrário. Viu? Puxando, tá? Sentindo aqui a coxa, tá? Fechou? 20, 15 segundos. Boa, feito isso então, nós vamos para o nosso primeiro exercício. Nós vamos fazer uma flexão de braço, tá? Para você estar trabalhando o peitoral, principalmente para homens, tem que gostar de desenvolver os peitos. Para mulheres também é importante, tá? Para endurecer os músculos do peito. Você vai trabalhar o peitoral e também um pouquinho de tríceps. Essa musculatura aqui, tá bom? Você pode estar fazendo em casa. Então, vamos lá? Bom, eu vou usar aqui, eu vou deitar aqui nesse colchão, tá? Mas em casa, você pode usar uma coberta, tá? O importante é você não machucar o seu joelho, tá bom? Então eu vou começar primeiro. Como as mulheres vão fazer esse exercício? Flexão de braço. Posicionando-se, ó, com os dois joelhos, tá? Afastado a largura dos ombros, certo? E deita, tá? Palma da mão no chão, tá bom? Esse aqui é para mulher, tá bom? Lembrando. E nessa posição, você vai baixar, tá bom? Ó, vou não deitar os meus braços. Não afastei muito e também não fechei muito. Meio. Então eu vou baixar, tá? Devagar, olhando para frente. Para quê? Para que o meu queixo não bata. Espera aí. Fica na altura. Fica na altura. Oi? Espera a segunda. Isso. Subiu. Venceu. Subiu. Venceu. Subiu. Ah, mulheres, você pode fazer esse exercício em casa três vezes de dez vezes, tá bom? Para homens, mesmo exercício. Flexão de braço. É um pouco mais difícil, tá? Então, não precisa ter o colchão. Se você quiser ter o seu colchão, a sua coleta, não tem problema. Então, para homens, eu vou estender completo, tá? Vou manter aqui pela posição dos meus peixes. Ponta dos peixes. Afastado, tá? Então, vamos lá para homens. Foi. Subiu. Baixou. Olhando para frente. Subiu. Baixou. Subiu. Baixou. Subiu. Homens também, para começar, podem fazer três vezes de dez, tá bom? Certo? Então, esses exercícios que vocês vão fazer em casa, tá? Então, até o próximo episódio. Mais dicas. E eu espero que você curta, partilhe e se inscreva no canal do Filho de Camponês. O seu canal de confiança. Tá bom? É breve. Filho de Camponês. O seu canal de confiança.